Olá pessoal, hoje eu te trago uma nova indicação e é o segundo livro que indicamos dessa escritora. É o livro Cutuca, o Tucano, de Cassia Vicker, ilustrações de Robson Rocha. Antes de conversarmos sobre a história desse livro, vou contar algo bem legal. Esse livro foi dedicado para todas as crianças que adoram manchas de tinta, mas em especial para uma linda garota. Essa daqui, ela se chama Lívia Dias Miller Silva. Ela é apaixonada pela arte de criar e colorir. Para falarmos das obras de Cassia Vicker, temos que se transformar e usar boina como ela. A história Cutuca, o Tucano, acontece em uma linda floresta, com os pesquisadores, os manchas. Ariê, Cadu, Artei, Apolo e Nica, comandados pela menina Duca. Juntos, eles pesquisam o comportamento dos pássaros e procuram um bom lugar para um acampamento. Encantados com a beleza do local, ouviram um barulho estranho. Assustados, pegaram binóculos e um gravador e foram atrapalhados. Depois do tempo, ouviram o som de instrumento musical. Peraí, peraí. Como assim? O som de um violão numa floresta? Eu falo pra você, era um tucano que gostava de cantar e tocar no seu violão. Tu, 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 tuca. Me dá um cutucão que eu gosto de cutucar. Cantava tra-la-la-la com graciosidade. O tucano, assustado com a presença dos manchas e da duca, ficou paralisado. Para não atrapalhá-lo, os pesquisadores voltaram para o acampamento e registraram tudo o que sabiam sobre os tucanos. Seu comportamento, seus alimentos. Depois de um tempo, perceberam que não haviam mais o som do tucano e do seu violão. Então, queriam ver o que estava acontecendo. Quer saber o mistério de cutuca? O tucano vai ter que ler o livro. Eu posso ajudar, porque ganhar esse livro, mais um marcador exclusivo, é muito fácil. Só tem que escrever aqui nos comentários. Eu quero ganhar. Curtir nossa página e compartilhar esse vídeo. Beijo de cultura e aventura pra você e até a próxima aventura.